Rapaziada, o Boto falou pra me atender a essa ligação gravando, eu não sei o que é. Deixa eu ver. Que é isso? Oxi! Que é isso? Que é isso? Vocês estão na casa do Thiago? Não, o Bruno tá fazendo uma festa aqui na casa do Thiago, cara. Mas só por bem chegado, qual aí? Demorou. Viado, vem pra cá. Eu vou ir, eu vou ir. Ô, Boto, eu já tô indo aí. Falou. Tamo junto. Rapaziada do céu, é hoje que eu vou me vingar. É hoje que eu vou me vingar do Bruno, mano. O Bruno, Bruno Barreto, esse milhante aqui, o que me dedou pro Thiago Reis tá fazendo uma festa na casa dele. E eu acho que o Thiago não sabe, Gui. Nem f... O Thiago não deixa eu pegar um pão na casa dele. O Thiago não deixa eu fazer nada na casa dele. Mano, você viu o tanto de gente lá na piscina? Tinha muito ruim. Mano, o Bruno dá pra lá na piscina. O Gordinho, o Nil Calçados. Mano, vai dar ruim. Vai dar muito. É agora. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu vou dedar... Eu vou ligar pro Thiago agora. Segura aqui, Gui. Eu vou dedar o Bruno pro Thiago. Eu vou ligar pro Thiago. Eu vou ligar pro Thiago. Ô, Thiago, onde você tá? Só pra me saber, assim. Ai, mano. Mano, a vingança é plena, tá ligado? A vingança é um prato que se come frio. Uma hora chega, mano. Ela não tá atendendo. Ô, Thiago. Bebê. Thiaguinho. Oi, nego. Aonde você tá, bebê? Quero só pra me saber, assim. Eu tenho essa camisa aqui perto da Escalina da Pérola. Por quê? Você não tá em casa? Não. Então o carro tá vulnerável. Que carro? O carro que tá lá dentro do... 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 Do coisa. Tá com... Tá com segurança lá? O que que tá tendo? O Bruno tá lá e o outro segurado tá chegando também. Ah, o Bruno tá cuidando? Aham. Entendi. Entendi. Não, era só pra saber. Ah, não. Porque só tá o guia aqui na casa. Não tem ninguém aqui. Aí eu... Não, eu tô na minha casa. Mas não tem ninguém aqui. Aí eu falei que... Cadê a rapaziada, né? Aí é por isso. Eles tão lá. Entendi. Tô lá na onde? Na sua casa. O Bruno não tá na sua casa? Ele não tá aqui. Você também não tá aqui? Ah, tá não. Só tá o Bruno lá. Ah, entendi. Então tá. Ó, eu tô na minha casa. Eu tô pronto pra gravar aqui e vocês não tá aqui. Tá aí o Gui. Fala aí, Gui. Sozinho, mano. Esperando ser pra gravar mó videão. Eu só vou deixar a perolinha aqui e eu vou pra aí, então. Beleza? Cola aí. Brota aí. Brota aí. Alô, bebê. Vou tá te esperando, então. Fechou. Moleque do céu. Ah, chegou, Jamie? Chegou. Ah, eu já mostro isso aí pra galera agora. Vamos ver. Mano, é o seguinte. Rapaziada, o Thiago não tá sabendo de nada. Ele, mano, tá em outro lugar com a Tamires e com a Pérola, perto da escola dela. E, mano, o Bruno tá fazendo uma baita festa na casa do Thiago. E, mano, o Thiago não sabe de nada, porque ele não sabe que os moleque tá lá. O Gordinho, o Nico Alçados. Mano, pulando na piscina. Mano, eu vou dedar muito, Bruno. Muito. Só que, antes disso, olha só o que acabou de chegar, mano, pro meu quarto. Mano, demorou pra ficar pronto isso aqui, hein? Isso aqui foi caro, hein? Eu chocou uns dois mil reais. Mano, foi. Porque eu fui pra fazer e era mil oitocentos pra ele não. Não, é muito caro, rapaziada. Eu gastei mil novecentos e cinquenta reais. Mas, mano, olha só que coisa mais linda que eu vou colocar no meu quarto. Liga aí. Pra vocês verem, mano. Que coisa massa. Isso aqui é... Mano, isso aqui é lindo demais. Vai ficar no cenário do meu quarto. Olha! Olha! Pega! Olha! Nossa, mano. Vai ficar bonito lá, né? Lógico que vai. Mano, massa demais. Depois eu vou instalar esse plano no meu quarto. Mas, mano, vamos correr lá? Bora. Mano, Jamie, você não tá ligado. O Bruno, ele não me dedou quando o Thiago prendeu? Achou, safado. Mano, hoje eu vou dedar o Bruno, mano. A vingança é um prato que você come frio, meu parceiro. Partiu pra carro do Thiago. E pra você que não assistiu o vídeo anterior do Bruno me dedando, foi o dia, velho, que o Thiago Reis e o Bruno armaram pra mim pra colocar um segurança e me pegar no flagra pra mim ver o container dele, tá ligado? Se você não assistiu esse vídeo, mano, olha um trechinho aí só pra você entender o... Só pra você entender o quanto o Bruno foi pilantra comigo e é por isso que eu vou fazer isso com ele hoje. É bem, é bem, é bem. É bem. Vai! Que isso? Não, 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 não faz nada. Não. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É bem. Murdi eggad? Murdi eggad? Não, não. Jamanão, não. Jamanão, Zé. Não reage, não reage. Quem que esse maluco tá amando esse cara, tio? Melhor se parar, não adianta, mano. Não vai conseguir. Bruno, tô de graça com você não, Bruno? Ah, tomadinha! Ah, seu vacilão! Quer quebrar a caixinha? Já funcionou! É, rapaziada, vocês viram como o Bruno foi pilantra, né? Pilantrinha. Agora chegou a minha vez de ter minha vingança, tá ligado? Muita gente falou pra eu fazer várias coisas com ele, mas só de dar o troco, mano, já tá bom demais. Estamos chegando já na casa do Thiago. E, mano, na hora que eu chegar lá, eu vou ligar pro Thiago e vou fazer uma chamada de vídeo na hora pra ele. Mostrar tudo, tá ligado? Vou mostrar tudo como tá a casa dele, viado. Os caras tá tipo... O problema é esse. Não, os caras tá debulhando tudo. Você tá louco? Mano, já tamo chegando já. Você tá doido, mano? Quero ver a cara do Bruno quando o Thiago chegar, mano. Eu vou dedar, vi. Não, vamos dedar muito, Bruno. Opa! Chegamos, rapaziada. Mano, quero ver quem que tá aí. Os caras, peraí, não tô vendo ninguém. Ah, então, não tô vendo ninguém, também. Será que os caras já vazou? Rapaziada. Vamos lá. Cheipacur! Meu Deus do céu! Que isso? Você pode abrir, não vou fazer isso aí, não. Entramos, rapaziada. Tamo dentro. Olha lá, os caras molhados na piscina. É mesmo. Eles vão mexer no som do caldo e do Thiago, viado. Mano, vamos entrando. O Bruno tá ligado, tá legal o som ali, rapaziada. Mano, olha o tanto de gente que tá na piscina. Mano, os caras estão fazendo churrasco, velho. Churrasco, irmão. O Thiago vai ficar maluco. O Thiago vai ficar maluco. Não, o Thiago vai ficar muito. Olha isso. Só pelo que eu tô vendo. Bruno, outro gordinho, lomba. E o calçado, mano. E tem um cara tatuado que eu nunca nem vi, mano. Eu nunca vi isso, cara. Mano, o Thiago e a Tamiris vai matar eles, velho. Mano, olha o tanto de gente que tá lá, ó. Ele está atrás do... Mano, olha o tanto de gente que tá lá. O Bruno, mano. É assim que o Bruno tá cuidando do container? Ó, o gordinho, o lomba. Quem é aquela de shorts verde que eu não tô vendo? Olha lá o Bruno lá. Olha lá o Bruno lá. O Bruno tá atrás de pilar, mano. Olha lá, olha lá. Ó, o Bruno. Mano, ele vai estourar um bagulho. Eles estão fazendo uma revoadinha. É uma impressão minha. Eles estão até com som. Caralho. Meu Deus. Olha o Rego do Buta, viu? Do tamanho do Rego. Cabe a minha mão inteira lá. Meu Deus. Quem é aquele lá, mano? De shorts verde, eu não sei. É esse também. Tá vendo? Ele tá vindo pra cá, ó. Ele é o Boto, ó. Não, o shorts verde aqui é da esquerda. Eu não conheço, eu não conheço. Eu também não conheço esse cara, não. Será que não? Segurança? Não. Mano, os caras estão todos na piscina. Tá tudo molhado, mano. Mano, os caras estão todos comendo uma carne, mano. Tá tendo churrascão deles ali. Mano, vamos chegar mais perto. Vai chegar mais perto, rapazinha. Você tá louco, irmão. Mano, tem um monte de carne. Um monte de carne. Aí, família. Vamos ir no dano de vida. Que isso? Vocês aqui, ó. Que isso? 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 Caralho, viado. Mano, o Thiago vai ficar louco. Mano, acabou o churrasco. Acabou a água da piscina. Acabou a água da piscina. Meu Deus, ô, gordinho. Acabou a água da piscina. Já era o churrasco. Meu Deus, olha o tanto de bebida que eles tem lá em cima, mano. Real salu. Caralho, é do Thiago, mano. Viado, que isso? Deixa eu ligar pro Thiago. Deixa eu te ligar pro Thiago. Mano, eu juro, eu vou ligar pro Thiago agora. Mano, do céu, a casa do Thiago tá... Os caras estão batindo a casa, mano. Thiago vai ficar maluco. Vai. Tá gravando, tá? Oi, Thiago. Onde você tá? Viado. Coloquei pra gravar aqui a tela, mano. Pra me ter provas. Thiago, você não sabe onde eu tô, mano. Juro. Tô na sua casa, irmão. Só que dessa vez eu tô na paz. Eu não vou ver o carro, juro. Eu sei que você não tá aqui. Eu quero te contar uma coisa. O Bruno foi pilantra comigo. O dia que ele me... Ó. Thiago, quem é tua moto? Viado, sua moto tá tudo falhando. Ele não deixou nem esquentar. Ele tá acelerando sua moto, Viado. Juro. Você não tá entendendo nada? Viado, eu tô na sua casa, mano. O Bruno... Eu vou virar aqui a câmera. O Bruno tá fazendo um churrasco na sua casa, mano. Tem o Boto, o Lomba, o Gordinho. Mano, o Niu Calçados. Tem um monte de gente fazendo churrasco, tomando seu Royal Saloon. Tem gente que nem conhece. Viado, tem gente que nem conhece aquele cara de shorts ali. Nem conhece, Viado. Ele estourou um rojão aqui agora. Tá rifando suas motos. Mano, tá na sua casa. Eu tô na sua casa, Viado. Os caras pegam seu Royal Saloon. Eu tô na sua casa, Viado. Ó, eu tô te contando que eu sou seu parceiro. Eu não vim aqui ver o carro, não vou mexer no container, não vou nada. Só quero te avisar que o Bruno... Ele me dedou aquele dia e eu não achei certo. Então eu tô dedando ele e ele tá fazendo esse bagulho na sua casa. Mano, corre pra sua casa. Corre, corre. Ó o cara dele, mano. É sério, Thiago. É sério, mano. Olha isso. Vou lá perto. Eu vou fingir que eu cheguei agora. Eu vou ficar gravando pra você, tá? Pera aí. O Thiago já tá na hora, já. Salve, rapaziada! Ei! Essa tudo! Pô, te chamou? Nossa, faz agora pra ele. Pera aí, ó. É assim, Bruno? É assim, Bruno? Tá cuidando do container? Fazendo churrasquinho? Parabéns, hein? É assim? Caraca, hein? Não é uma família, não é? Fala aí. Tá, Bruno? Não vou falar nada, não. Só fala com o Thiago aí. Oi. Aí, viu? Olha isso. Que? Ah, meu velho! Esse cara pegou o seu... Não. Thiago. Thiago. Olha isso, Thiago. Pegaram o seu Jack Tennis, o mais bravo. Mas você falou pro Boto vir aqui, o Boto falou que você tinha falado. Hã? Vai, otário. Que decepção, hein, mano? Ah, o quê? O meu perguntou no seu cara, eu falei que eu tava aqui no Thiago e ia me... Vai, vai, pulou na piscina aí, vamos curtir a cena, cara. Vai, 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 vai. Curte a cena, caralho, caralho. Vai, vai. Vamos embora. Mas aí você tá curtindo também. Vamos embora. Vamos curtir, vamos curtir. Bora, bora, bora. Caralho, Thiago vai ficar puto com vocês. O pior que eu gravei, então. Você não queria ver o carro? Por que você tá contra o Thiago? Tá a favor do Thiago? Não, eu falei que hoje eu não ia nem querer ver. O Thiago não vai ficar bravo, não, cara. Não adianta que ele me compre agora de novo, não. Quem convidou foi o Leo? Você convidou? É o Leo que organizou a reunião. Ah, então demorou. É, eu também. 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 Tá vendo, rapaziada, os caras tentando reverter o jogo? Chegou, chegou. Valeu, o negócio é pronto. É isso, Léo, é isso, Léo? Então demorou. Comprou a carne. Beleza, aí, Thiago. Demorou. Tá fodido. Eu tô cuidando do problema. Você tá fodido, Bruno, mano. Esse Jack aqui é muito caro, mano. Se o Thiago ver se você pegou isso aqui, aquele Royal Salud, nossa. E os caras tá fazendo churrasco na beira da piscina, Bruno. Você não dedou eu? Não fiquei preso aqui nesse topo? Vai que eu tô protegendo aqui, mano. Protegendo? Desse jeito? Tá protegido. Olha lá, ninguém foi lá perto. Os caras só colocaram roupa pra estender, só. Viado, os caras estão abardeando a caixa do Thiago, viado. Que isso? Ó, mas já que você tá aqui, pega um gole, mano. Relaxa. Não, não, tá de boa. Eu vou esperar o Thiago. Ó, ó, fala lá. Ó, peraí, você falou que ia curtir. Vou esperar o Thiago. Vou esperar o Thiago pra ver essa pouca vergonha que vocês estão fazendo aqui na casa dele. Vou esperar o Thiago. Eu sou convidado, sou convidado. O Thiago que tá vindo aqui, tá? Do Léo. Do Bruno. Do Bruno? É, do Léo ou do Bruno? Do Léo. É, do Léo. É, de mim? Foi o que me falaram. É, o Bruno, cadê a mensagem que eu te mandei? Não, o Bruno falou, vamos lá, que o Léo... O Bruno te chamou? O Bruno te chamou? Oi. Foi o Bruno? Toda a mensagem atirando o corpo fora. Você, cara. O, cadê a mensagem? O Nil vale por três, então é o Léo. Eu não consigo nem pegar o teu corpo fora. É no Elite, é no Renato, tu tá bem, ó. Ninguém chamou. Ninguém chamou. Mas você tava no meio do Elite. Então, ó, na hora que o Thiago chegar, eu quero que vocês falassem isso aí, que foi o Léo que chamou. Foi o Léo, foi o Léo, foi o Léo. O Léo chegou aqui do nada, foi o Léo, né? Foi o Léo, né, Léo? Foi o Léo, pessoalmente, pessoalmente. Ó, pessoalmente. O Léo, quem chamou? Eu não tava nem sabendo. Léo falou que é despedida solteira ainda, ele falou pra mim. Quem que é? É, sou o Léo. O Léo? Ele quer meter o louco. Então, quando o Thiago chegar, todo mundo vai falar isso, né? O Léo, 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 Léo. Ele falou que era pra beber tudo o whisky dele, que era tudo o seu, só tava aqui. Ele tá, mano, ele ficou, ele fez uma cara e falou, mano... Ele, mano, ele não conhece nem ele. Conhece sim. Não conhece. Você é o Thiago Ventura, tu nunca viu o podcast dele? É, e o Gui já foi usar o banheiro lá, sem a permissão. Pão de alho pra nós. Vem pra nós, caralho. Acabou a carinha, nasceu ótimo contra filé, Léo. Esse moleque tá fudido, mano. Ele já tenta reverter a situação, mas, mano, eu gravei tudo, mano. Eu gravei tudo, mano. Tudo, tudo, tá ligado? Os caras... Oi, o pior é que eu vi você mexendo no som ali. Você não conseguiu ligar? Você consegue? Não, não vou ligar o som, não. Liga lá, eu. Não, rapaziada do céu, eu juro. Ele se... Fica vergonha. Vamos, falou. Vou esperar o Thiago chegar. Que decepção, hein, mano? Parece um bando de calopsita, hein? Que decepção. Ah, é? Beleza. Os caras furgados, mano. Mano, agora os caras vai estar em choque, liado. Os caras vai estar em choque lá, mano. Já era. Thiago, tá lindo? Tá. Ó, o Thiago chegou. O Thiago chegou. Ô, Thiago, olha aqui os caras aqui, ó. Falei pra você, viado. Vamos! Aí. Não fui eu, viado. Vai, otário. Tamir, juro, os caras... Tem gente de cueca na sua casa, juro. Gente, que bagunça é essa? Tamiris, olha isso. O que é que é isso? Falei, viado. Não, hoje eu falei, mano. Eu não quero ver seu carro. O que o meu boto tá mais no meio? Ó, o louco, mano. Olha isso aí, ó. Que graça, hein? Aí, viado. Olha a cara do boto lá. O que é isso? Se tem carro, você pega uma cervejinha e não toma tudo. Ó, viado, já parou a graça, mano. Parou. Eu falei que ele não ia gostar do bagulho. Ô, Bruno. Ó, calma, deixa eu te explicar. Eu tava aqui cuidando. Não, você ia gostar que eu fosse, tipo, na sua casa, sem avisa, viado? Eu já falei pra você, mano. O meu boto no meio é sério, mano. Acelerando minha moto, tirando de giro. Mas como você sabe? Sujou sua casa inteira, ó. Sujou sua casa inteira, hein? Quem que chamou vocês pra vir aqui? O Léo! Eles combinam de falar isso. Sobe a roda. Você viu que eu tava lá em casa, sabe? O Léo armou fundo. Ele me ligou pra... Vai o seu otário, vai o seu otário. Vai o seu otário. Eles combinam isso aí, Chavo. Eles combinam, Chavo. Ele armou com os moleques e armou com você. Ai, mentira. Quem que estourou isso aqui, viado? Estourou meu carro novo, mano. Foi o Léo. Foi o Bruno, mano. Foi o Bruno, mano. Na hora que eu cheguei. Eu vim com o Léo, cara. Ele veio comigo. Mano, eu não vim te mostrar o bagulho. Vim te resgatar, tá bom? É que chato, viado. É que chato, nego. É que tá aqui. Ó, aí meu uiste, mano. Eu falei que ele não ia gostar do uiste. Tiago, olha aí, Chavo. Ele pegou até o seu Royal Salud. Abriram o Royal Salud, Tiago. O que você trouxe do Qatar, o cara abriu, ó. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu perdi só um pouquinho, Tiago. Não, perdi. Não, deixa eu só falar um negócio aqui pra ti. Já vou esclarecer já o negócio. Não, se eu fosse na minha casa, eu não ia gostar. Mas você se convidou, cara. É, meu irmão. Agora fica mexendo louco aí com ele no... Ó, eu cheguei aqui, eu nem vi o carro. Nem mexi nisso. Tiago, eu não deixei ninguém chegar perto. Para de comer, ó. Eu não deixei ninguém chegar perto, mano. Vai, não desistiga perto, velho. Ah, eu falei pra acender a roupa ali, ó. É, eu falei que amanhã, rapaziada, Tio, eu que mostrei. Vixe, o Tamir, você tá brigando. Falei, vamo azar. Vamos agora, o Tiago tá gravando, só vai até pra nós, mano. Vá lá, tá esculachando, Tiago. Tá brincando com o Tiago. Ó, o boto tá de sanguinho, ó. Não, boto tá de escueca. Ele dispensou a muralha, mano. Dispensou a muralha, só pra pra fazer, ó. O boto tá de sanguinho, ó. Era eu agora, eu tava... Agora fala que fui eu que te chamei. Eu te chamei vocês. Oi, moleque, moleque. Agora... Oi, sai. Viado, fala que foi eu que te chamei. O Léo falou. Galera, pega o Léo, galera. Piscina, piscina, piscina. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Deixa aí, ó. Você mesmo. Vai, Léo, vai. Vai, opa. Vai, demorou. Ah, sai aqui. Tá vendo, né, Tiago? Demorou? Nossa, eu tô dando essa ideia, né? Não, 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 não. Tá secreto aí, gente. Ih, avisar, ó. Mas foi o Léo, eu recebi. Não, viado, pára. O que vocês fizeram em casa, mano? E acabou, pagou, 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 pagou. Onde ligou o som lá? Onde ligou o som? O amor, você dá um jeito nisso? Não, 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 não. Não, 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 não. De verdade, pode todo mundo. Eu quero tudo desresolvido. Olha, eu vou lançar também. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou lançar aqui, não, 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 não. Não, 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 não. Oi, gente. Gente do céu. Desculpa, eu não sabia, mãe. Faz o quê? Já tá aqui mesmo? Não, o Bruno é manchado. Não, foi o Léo? Não, é aqui. Não, quem foi que chamou vocês? Foi o Léo. Olha lá, olha lá. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. E agora? Pede pra alguém mostrar. E ele tá conversando, ele tá chegando a descansar. Peraí, pergunta pro Bruno. Posso falar, Lomba? Posso falar, posso falar? Ontem, quando a gente chegou da lenda, nós chegamos lá, o Léo Besseu, você quer fazer um churrasquinho amanhã? Top, aonde? Não, vamos lá na casa do Thiago, porque eu vacilei com ele. E por que você tá brigando comigo? Porque você ligou pra mim, falando assim, ó, deixa os caras entrar, que os caras vão trazer um negócio pra mim e dar lenda. Porque o Boto falou que ia trazer, o Boto falou que ia trazer. Aí eu liberei. Todo mundo tá liberando. Daí o Boto falou que ia trazer. Ele ligou e falou assim, vem aqui que tá tendo festa na casa do Thiago. Aí foi na hora que eu te liguei. Eu falei, Thiago, você tá na sua casa? Você falou, não, não tô, isso aí é Catamires. Pô, o Bruno, não é culpa minha. Eu tava aqui de boa, o Boto chegou ali e ia trazer pra mim um coletinho mais... Mentira, você falou que ia ter festa aqui, e eu que abrijei com o Léo que tinha festa. Fazer o bagulho não dá nada, mano, mas me avisa, tá ligado? Me avisa. E outra, você falou assim, não, os caras vão em casa, pra levar um bagulho pra lenda pra mim e vão embora. Até então era, só que daí o Boto chegou, e caiu, e falou que o Léo chamou. A caixa não deixou ninguém chegar perto, só deixei eles estender a roupa lá. Só o Léo que tava lá, não sei o que ele quer vir lá. Eu não deixei ninguém chegar perto, o povo só ficou aqui no churrasco. Aí a galera ficou pra lá. Vamos lá. Vê, vamo a dar. Falou, mano. Vamo a dar. Vamo ser felizes, tá chegando pra mim. Ó, tchau. Tchau. Não, você pode ficar aqui e bora. Não, eu vou razar, eu levei culpa do bagulho e nem tava aí. Puxa ali, ó. Eu não gravei seu carro, não. O Bruno é mó X9, mal que aguenta, você tá do lado dele ainda, você vai ainda se ferrar. Ó, tudo esse bagulho foi culpa do Bruno. Tudo isso aí era culpa do Bruno, e aí no dia que me prenderam ainda foi culpa dele. Todo esse rolê aí é culpa do Bruno. É isso. Falou. Falou tudo, é o líder. Você já fez essa bacharia na casa do Renato. Isso. Mano, mas foi os caras, eu tava aqui na moral. Eu tenho responsabilidade de segurar que puxa o futebol eritico. Renato, você tá sempre querendo contar com o nosso. Não, mas rápido, sempre tentando botar no nosso, né, Bruno? Sempre tá culpa do gordo, né? Já só não deu o B.O. porque vocês montaram por som alto. Se tivesse som alto igual, vocês tavam na casa do Renato. Não, 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 não. É por causa do que é uma multa aqui. Eu sei, por isso que eu tava aqui de boa. É mais caro que não é no condomínio do Renato. Não tem som alto porque o Bruno não conseguiu ligar a sua vida. Se fosse preso, você ia pagar no advogado, seu safado. Se fosse preso, você ia ter que pagar duas fianças. Você que convidou nós. Você que convidou nós, cara. Não sei que graça que tá tendo, mano. Ah, mas os caras que tá atacando eu, pra namorado. É, vamos continuar, velho. Quem que pegou as caixas? Aí, o Tatamira, deixou o bagulho tudo limpinho, bonitinho. Não tava bem limpo também. Ah, não, não tava, não. Nossa, Tatamira. Mas, peraí. O cachorro cagou pela casa toda aqui. Eu não fui lá dentro ainda, tá? É, não. Eu não fui lá dentro ainda. Se eu for lá dentro de ver a bagunça, eles vão ver só. Também vai, também vai. Não, eu tô falando, Jé. Você repose, você vai escutar também, viu? É, Tia. Você vai escutar. Eu te vi. Quando eu tenho amigo agora. É, vida de casado, Tia, velho. Bom, é isso. Ah, moleque, casado de verdade. Ó, eu avisei. Eu avisei. Já era, cara. Eu avisei. Mas eu vou falar mais logo, Tia, daí já acaba com isso, né? É sério, já zera, já. Vambora. Cadê o Muralha? Ele saiu, ele só vem de noite. Quem despeçou ele? O Bruno. Eu tinha o Muralha. Então liga pra ele, tem que ir embora. Não fala nada do que aconteceu, só liga pra ele.